Olá meu amigo, eu estou no penúltimo destino da minha jornada fotográfica. Eu já passei por Nova York, Londres, Paris, agora estou na Suíça e ainda vou para Milão. E o objetivo dessa jornada é levantar a maior quantidade de informações referentes à fotografia e vídeo que eu encontrar nesses lugares. Portanto, falta pouco para voltar para Florianópolis e trazer para vocês todas essas novidades. Desde técnicas, direção, tecnologia, precificação, todas as novidades de fotografia e vídeo que eu consegui levantar. Portanto, aguardem mais um pouco que logo eu vou passar todas essas informações, seja nos meus treinamentos, nas minhas videodicas, através das redes sociais, através dos cursos que eu vou fazer assim que retornar para aí. Portanto, fique ligado, acompanhe os vídeos, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.